Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira no TVA Esportes, você vai conferir Handebol Gaúcho Feminino vence a zona sul do brasileiro e vai disputar o título nacional em agosto. Aqui no estúdio, nós vamos falar sobre a participação da seleção estadual no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que foi disputado em Santa Catarina. Tem ainda Rafael Matos, que estreia com vitória no torneio de duplas de Wimbledon. TVA Esportes está no ar! Muito bem, muito bom dia mais uma vez. E a gente começa o TVA Esportes falando de tênis, porque o Rafael Matos estreou, entrou com o pé direito na grama de Wimbledon, um dos torneios mais importantes e tradicionais do mundo. Cabeças de série número 16 na chave de duplas, Rafael Matos e o espanhol David Vega Hernández superaram a dupla dos britânicos Liam Brawley e Jay Clark por 3 sets a 1 parciais de 6-3, 6-7, 6-4 e 6-2. Foram 2 horas e 43 minutos de jogo na quadra 10 do All England Club. Na segunda rodada, Matos e Hernández vão pegar o paquistanês Aizan Kresh e o cazaque Alexander Nedoviyezov. O tenista gaúcho também vai disputar a chave de duplas mistas em Wimbledon. A sua parceira é a ucraniana Lyudmila Kishnok. Na estreia, eles vão defrontar o duo brasileiro Bia Haddad e Bruno Soares. E alguns dos melhores atletas do estado participaram da terceira etapa do Super Tênis RS, disputada esta semana em Caxias do Sul. Inscrições já estão abertas aí para a próxima competição marcada para pelotas. Em jogo válido pela final da categoria primeira classe da terceira etapa do Super Tênis RS, o atleta Henri Luz, do Avenida Tênis Clube de Santa Maria, derrotou Thiago Guglieri, do Clube do Comércio de Porto Alegre, por 2 a 1, parciais de 6-3, 0-6 e 10-6. A final da categoria primeira classe fechou a terceira etapa do Super Tênis RS na última segunda-feira em Caxias do Sul. Promovida pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, a etapa reuniu alguns dos melhores tenistas gaúchos de diversas categorias nas quadras do Recreio da Juventude e do Recreio Cruzeiro. O mau tempo do fim de semana reduziu de 16 para 7 o número de quadras disponíveis, suspendendo as disputas por duplas e a repescagem das categorias Infanto-Juvenis. A próxima etapa do Super Tênis RS está marcada para pelotas entre 19 e 21 de agosto. As inscrições já estão abertas no site fgtênis.com.br da Federação Gaúcha de Tênis. A seleção gaúcha participou em Santa Catarina do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, nas modalidades, esse é o acerto, né, Kiyurugi e Ponsai, ou Ponsai. Bom, vamos me corrigir daqui a pouquinho, né, porque o Estado trouxe aí vários bons resultados em diversas categorias para falar um pouco sobre a competição e o atual estágio da modalidade do esporte aqui no Estado. A gente está recebendo nos estúdios o treinador da equipe, o mestre Alexander Prestes, além da Ana Carolina e Giovanna, medalhistas. Bom dia para vocês, obrigado pela gentileza de vocês. Só me corrija ali os nomes ali. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Marcelo. Bom dia. Eu falei errado, com certeza. É, Kiyurugi e Ponsai. É, está certo, então o acento é lá no final. Exatamente. Correto. Bom, primeiramente eu vou querer de ti falar um pouquinho da avaliação da equipe caúcha, desse Super Campeonato. A avaliação do Campeonato, a avaliação da equipe, quantos atletas no total, conta um pouquinho mais para nós dessa história. Bom, Marcelo, então nós estávamos em uma delegação de 76 atletas, 62 atletas eram do Kiyurugi, que é da luta, e 14 atletas que eram do Ponsai, e 13 treinadores também, além de a gente contar também na equipe com quatro árbitros que atuaram dentro da competição. Também tivemos também, ao todo no Kiyurugi, foram nove medalhas de prata, e sete de bronze. Então, a gente não conseguiu trazer um ouro, mas a gente, comparando com a competição do ano passado, o último campeonato brasileiro, que foi no final do ano passado, em novembro, no Rio de Janeiro, nós trouxemos apenas, tínhamos trazido apenas quatro medalhas depois do retorno da pandemia. E agora nós começamos esse trabalho durante esse ano, com bastante atletas na categoria de base, enfim, e a gente já começou a colher alguns frutos, chegar em algumas finais, que é uma competição muito difícil para a luta. Então, praticamente todos os atletas tiveram que fazer duas ou três lutas para chegar até a final da competição. Muito bem. E no Ponsê, o Ponsê vem se destacando também, enfim, um dos atletas não pôde vir, que é do Ponsê, nós tivemos um atleta melhor, atleta da competição de Ponsê, que é a Formas, nós trouxemos cinco ouros, e se não me engano foram três pratas, agora não lembro a quantidade total de medalhas de prata. E o Rio Grande do Sul ficou em terceiro na classificação geral por equipe no Ponsê. Legal. Então, nossa evolução, estamos trabalhando, a gente vem com a categoria de base, trouxe a Aninha aqui também para representar essa categoria infantil, nove anos de idade. Nove anos. Pois é, vou falar a Ana Carolina e a Giovana. A Aninha tem nove, a Aninha, quantos anos, Aninha? Eu tenho nove anos. Nove? E a Giovana, quinze. Bom, eu quero que vocês comentem um pouquinho, de maneira rapidamente, assim, como é que o taekwondo entrou na vida de vocês, como é que é essa história do taekwondo na vida de vocês? Pode começar. Eu fazia balé no começo, só que daí quando eu vi o taekwondo, eu adorei, daí eu comecei a fazer. Só que daí eu larguei o balé para começar a fazer o taekwondo, daí começou a mudar de faixa e fazer as... Mas as duas se casaram praticamente, né? Balé, taekwondo, né? É, no início eu fazia junto, e depois eu parei com balé e fiz só o taekwondo. Só há seis anos já? Uhum. Tá com nove? Tô. Olha, três anos. Então, como a gente comentou antes, antes de falar praticamente já estava dando uns chutes, né? É. Exatamente. Tu, Giovana? Eu, por coincidência, também comecei no balé, aí depois de um tempo parei, e com nove anos minha tia me chamou para fazer uma aula sem pretensão nenhuma, e eu me apaixonei pelo esporte, até hoje tô e pretendo continuar. Legal. Bom, as medalhas, só me explica mais ou menos, o pessoal, a gente tem as medalhas ali, explica para a gente essas medalhas, o que que elas são, o ponsê, e até, é prata essa aí? As duas são de prata. São de prata. E como é que vocês avaliam, vocês que estavam no tatame, não sei se é tatame, seria do janta, tatame, do janta. Bom, como é que vocês avaliam, justamente, nas modalidades de vocês, como é que vocês avaliaram o campeonato e até mesmo a performance de vocês no campeonato? Bom, eu acredito, ano passado, no mesmo campeonato, eu fui bronze, e eu acredito que foi uma evolução muito grande, o resultado, ele vai vir com o tempo, mas eu consegui ter uma evolução bem melhor esse ano, não sei a Ana, primeiro campeonato? É, esse foi meu primeiro campeonato e eu acabei ganhando prata. Bom, houve uma modificação de regra, né, professor? Bom, e isso, como é que foi essa adaptação de regra, dessa mudança de regras no taekwondo para vocês? Foi difícil? Como é que até o mesmo primeiro campeonato também nesse sentido, né, de adaptação? Foi o primeiro campeonato na regra nova, mudou bastante a questão dos rounds e tal, a gente teve que se adaptar. Teve muitos erros, tanto por nossa parte, tanto da arbitragem, mas a gente está conseguindo se adaptar bem. Legal. E para ti, Ana? Eu fiquei um pouquinho com medo das faltas, porque como eu só podia cinco faltas, daí eu não sabia quantas faltas que eu ia fazer, daí eu acabei fazendo poucas e acabei perdendo por pouco. Legal. Bom, mas de qualquer forma, né, parabéns, parabéns para as duas. Bom, justamente, né, Alex, sobre essa retomada, você está retomando e até regras novas, essa retomada é importante. A gente, em 2021, teve o Super Campeonato, mas houve também a retomada da própria modalidade aqui no Estado, né? Isso, a gente teve uma retomada, né, com a questão da pandemia. Então, muitos atletas acabaram tendo que parar, enfim, por questão das restrições que nós estávamos tendo. Alguns continuaram, enfim, conseguiram continuar, mas é como a gente disse, a gente está retomando novamente toda essa questão esportiva, né, os treinamentos estão diferentes, tem a categoria de base, nós levamos cinco infantis, né, da idade da, praticamente a mesma idade da Aninha e os cinco chegaram nas finais e, por exemplo, chegar em finais em competição como essa é importante e muito difícil. E, vale salientar, né, rapidamente, assim, a modalidade tem crescido no Estado, até mesmo, são categorias de base, como é que você tem percebido nesse sentido? Sim, nós estamos trabalhando, nós estamos crescendo muito, né, então nós tivemos agora atletas de várias regiões do Estado, né, várias cidades aqui, tanto região metropolitana, quanto região norte, quanto região da Serra, né, região do Paranhana, enfim, vários atletas ali que estão praticando, a gente está vendo esse crescimento. Na verdade, no mundo inteiro o taekwondo está crescendo, né, no Brasil, o Brasil hoje é uma das referências mundiais dentro do taekwondo, né, está se consolidando. E o Rio Grande do Sul também? E o Rio Grande do Sul a gente está conseguindo também ter essa evolução, é o que a gente está conseguindo desde esse momento. Como eu disse, no campeonato do ano passado, no Super Brasileiro do ano passado, nós já fomos com menos atletas e menos medalhas, né, se nós tivemos mais atletas, mais medalhas, então a gente está retomando essa caminhada aí de novo, né, rumo às conquistas que a gente precisa. Legal, e a gente está aqui de olho, com certeza vai, futuras conversas, futuras medalhas, futuros atletas também a gente vai conversar e também visualizar aqui também na TVE. Olha, eu quero agradecer muito ao Alex, técnico também, e que seguiu, foi um dos coordenadores da Seleção Gaúcha lá em Santa Catarina, né, justamente, no Super Campeonato. Ana Carolina e Giovanna, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado, tá bom, e sejam bem-vindos também e portas abertas sempre. Muito obrigado, Marcela. Valeu, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade e o Taekwondo tem que evoluir, tem que se tornar mais visível. Show de bola. Aninha, tá bom? Ótimo? Sim. Tchau. Boas lutas aí, tá bom? Valeu. Bom, Handebol Gaúcha Feminino vence Zona Sul do Brasileiro de Seleções Estaduais e decide o título em agosto, no Rio de Janeiro. A Seleção Gaúcha Feminina de Handebol venceu o mini-torneio da etapa sul do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais da modalidade, na categoria Cadete, e garantiu vaga na grande final da competição em agosto, no Rio de Janeiro. Disputada no último final de semana em Curitiba, no Paraná, a competição reuniu equipes femininas e masculinas, representando os três estados da região sul. No primeiro jogo, o Rio Grande do Sul venceu Santa Catarina por 25 a 14. Na decisão contra as donas da casa, a vitória das gurias gaúchas foi ainda mais elástica, 28 a 14. O time masculino perdeu as duas partidas e acabou eliminado. A Seleção Feminina foi formada por sete atletas de dois times de handebol de Novo Hamburgo, a Liga Hamburguense de Handebol e a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que cedeu também o técnico Ari Fernandes. E o judô gaúcho aí faturou duas pratas e dois bronzes no Campeonato Brasileiro Sub-18 da modalidade e foi disputado em vitória no Espírito Santo. O primeiro vice-campeonato foi conquistado no sábado por Cailane Bruno dos Santos, na categoria até 52 quilos. A atleta do Grêmio Náutico União perdeu a final por imobilização para Letícia Mariano, do Mato Grosso do Sul, faltando pouco mais de um minuto para o final da luta. Na disputa do terceiro lugar, nos 48 quilos, Maria Antônia Argeme, também do União, superou Júlia Rodrigues, de São Paulo. No domingo, bronze também para Felipe Gabriel da Silva. Oriundo de um projeto social em Campo Bom, o atleta da judô Holstein, de Canoas, foi melhor do que o carioca Miguel Barbosa e garantiu uma vaga no pódio. Outro unionista, Vitor Fagundes, decidiu a medalha de ouro na categoria até 90 quilos com Gabriel Santos, do Rio de Janeiro, mas sofreu um ipon no final da luta e ficou com a prata. Bom, no futebol, começa neste final de semana a fase decisiva da Série A2 do Gauchão, também conhecida como a Divisão de Acesso. Quatro times entram em campo de olho nas duas vagas que garantem a presença na elite do Campeonato Estadual do próximo ano. No estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, tem o primeiro duelo entre Esportivo e Lajadense. E na outra semifinal, o Passo Fundo enfrenta o Avenida no Vermelhão da Serra. As duas partidas serão disputadas no domingo, com apito inicial às três horas da tarde. Já os jogos de volta ainda não têm data e horário definidos, mas devem acontecer no fim de semana seguinte. Os vencedores dos confrontos das semifinais terão lugar na elite do Campeonato Gaúcho de 2023. Muito bem. Para entrar em contato com a gente e enviar a sua sugestão de pauta, é só mandar uma mensagem para esse endereço de e-mail que está aí na tela. Acompanhe também a programação na página na TVE, na internet. E a gente volta amanhã, amanhã em dia, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri